A artrite é uma inflamação que ocorre na articulação e os seus sintomas são caracterizados por dor, calor e vermelhidão local e dificuldade em movimentar a articulação atingida pela doença. Os primeiros sintomas são facilmente observados como sentir dor ao chicar os braços sobre a cabeça ou elevar os ombros até tocar o pescoço. Os fatores de risco que podem aumentar a chance de ter a doença são a obesidade, o consumo de bebidas alcoólicas, fumar e também o sedentarismo. Um estudo realizado na faculdade de Chicago demonstrou que os exercícios físicos ajudam e muito a combater e melhorar os sintomas dos pacientes com artrite hematóide. Além do exercício, é muito importante a manutenção de um peso corporal saudável, condizide com a estrutura daquela pessoa, pois se ela estiver acima do peso, vai sobrecarregar as articulações, tornando mais difícil a melhora dos sintomas. E a musculação é uma das práticas mais recomendadas pelos ortopedistas e os hematologistas quando se fala em artrite, porque fortalece a musculatura e melhora muito a estabilidade da articulação, aliviando a dor, fortalecendo os tendões e melhorando a vitalidade das cartilagens e combatendo também o estado inflamatório. Além de reduzir a perda óssea, que é muito comum nos pacientes idosos. Porém, quando se realiza a musculação com a presença de dores articulares, o recomendado é que os exercícios sejam adaptados para que não force a estrutura desse modo e acabar fazendo com que as cargas tenham que ser reduzidas. Não se deve treinar pesado como fazer outros exercícios de intensidade, para que não tenha aí muitas dores e não piore o estado dela. O mais indicado são os exercícios isométricos com as execuções lentas. Realizar os exercícios aeróbicos também é importante para poder fortalecer o coração e os pulmões e, ao mesmo tempo, auxiliar no processo de perda de peso. Caso a pessoa não possa realizar caminhadas ou andar de bicicleta por conta das dores e da doença, o mais indicado é a hidroginástica, que não causa impacto nas articulações dos joelhos, por exemplo. Os exercícios que ajudam a melhorar essa flexibilidade também são de extrema valia para poder melhorar a postura e evitar mais lesões, aliviando, assim, as dores. Portanto, alongar é essencial. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica e até o próximo. Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. E aí, o que vocês acharam do vídeo aí falando a respeito da musculação e dos benefícios que ela pode trazer para a gente aí que tem esses problemas de doenças reumáticas? E aí, você já faz a musculação ou algum outro tipo de exercício? Deixe aqui nos comentários e não esqueça de já chegando, ó, e dando o seu joinha e se inscrevendo se você não é inscrito aqui no Artrite Rheumatoide Muita Lenda Juntas. Gente, primeiramente, obrigado mais uma vez pela live de ontem. Um beijo para todos que participaram e para todos que ainda estão assistindo. Se você não viu, ela está gravada aqui no canal, é só clicar lá e assistir a live, tá? Já estou melhorando do ombro, que eu fiquei... a semana passada eu não fiz o vídeo aqui nem na quinta nem na sexta por conta que eu travei, gente, por causa do meu ombro, em relação ao Artrite. Tive que ficar de cama, tive que ficar de cama. Então, não deu para me fazer o vídeo de quinta e de sexta-feira, mas eu fiz a live. Ainda está dando umas fisgadinhas no ombro, mas já estou indo, já estou indo, tá? E muito obrigada mais uma vez, deixa aqui nos comentários a sua opinião, é importante, gente. O YouTube, ele só notifica, ele só mostra mais, ele só aparece mais os vídeos do Artrite, se tiver muito like, se tiver muito comentário. Então, e também assistindo o vídeo até o final. Se você assistiu o vídeo até o final, como agora, eu estou respondendo os comentários só nos finais dos vídeos, tá, gente? Por conta aí do meu problema para digitar, tá bom? Então, é importante. Lembrando que aqui embaixo tem as redes sociais do Artrite Rheumatoide, onde você pode interagir e participar também do grupo do WhatsApp, que tem aqui o link de convite, tá? E tem também o nosso grupo no Facebook, que é a nossa página no Facebook, Twitter e Instagram. Então, você fica à vontade para você entrar aí e conhecer o Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas de todas as redes sociais. Beleza? A gente também está lá no Pinterest. Se alguém tem aí conta no Pinterest, também pode ir lá procurar Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas e começar a seguir a gente lá também, tá? A gente não, eu. E como foi de final de semana, espero que super bem. Tomara que você tenha uma semana maravilhosa, de muita saúde, de muita disposição. Tudo legal e tudo bacana, tá? Gente, deixa eu pegar o meu óculos aqui, porque eu sou cegueta, eu não enxergo nada de perto. E só para me resumir aqui em relação à musculação e os benefícios que ela pode trazer para nós que temos essas doenças reumáticas, a musculação é uma das práticas mais recomendadas pelos ortopedistas e os reumatologistas quando se fala em Artrite Rheumatoide, porque fortalece o músculo, melhora aí a estabilidade da articulação, aliviana a dor e fortalecendo os tendões e melhorando muito a vitalidade das nossas cartilagens e combatendo o estado inflamatório, que a gente agradece muito, tá? E é isso. Gente, aqui no canal já tem vários vídeos sobre alguns tipos de exercícios, se não me engano, sobre pilates também, se eu não me engano. Se quiser algum vídeo, deixa aqui também nos comentários, tá? Bom, gente, bora lá para mandar um beijo, eu queria mandar um beijo para Larda Joy, que ela comentou aqui no vídeo sobre direitos do portador de artrite Rheumatoide. Beijo, Larda Joy, tá tudo legal. Ela falou, ó, eu já não dobro minhas pernas há mais de 10 anos. Ô, meu amor, tomo remédios fortes e não trabalho. Trato desde os meus 13 anos de idade, hoje tenho 25, sinto muitas dores, minhas pernas doem muito. Ô, Larda Joy, eu acho que se você conseguir pelo Loa, o afastamento pelo Loa, acho que é Loas que chama, você consegue, tem que se informar aí através do NSS, tá, meu amor? Beijo, obrigado por você comentar. Melhor, olha o que você vê, ó. Desde a perna, nossa, gente, há muitas vezes, melhoras, meu amor. Espero que você esteja super vivo. Participa do grupo do WhatsApp, vai lá bater um papo, interagindo com todos nós lá. Você vai se sentir acolhida de coração. Beijo! Beijo também para a Cleo Snap-Chaptar. É isso, Cleo, perdão se eu falei errado. Cleo Chap-Chaptar. Acho que é isso. Ai, gente, que vergonha, eu estiver pronunciando errado. Ela comentou no vídeo sobre epicontilite lateral, sintomas, tratamentos e causas. Vão lá assistir se não assistiram. E ela falou, muito bom esse vídeo. Obrigado. Beijo, Cleo. Beijo, beijo, beijo. Vai lá participar do grupo do WhatsApp, Cleo. Quero você lá também. Quero você lá também. É, vamos ver aqui. Mais beijo. A J.L. Silva. Beijo, abraço. Tudo legal, tudo bacana. Comentou aqui no Artrite Ceptica. Tudo que precisa saber. Aí falou, eu passei, foi três meses no hospital com isso. Ô, meu Deus. Já está tudo bem? Melhor. Ai, gente, no hospital ninguém merece. Gente do céu. Três meses. Se eu ficar um dia, eu já piro. Fico louca. Imagina três meses. Ô, meu amor. Beijo pra você. Fica com Deus, tá? Ô, você vai lá pro grupo do WhatsApp. Te convido. Vai lá, tá? E aos seus redes sociais também do Artrite. Beijo. Fica com Deus, tá? E é isso, gente. Só mesmo pra dar um oi, um olá. Fico muito contente aqui com vocês, gente. Então, eu tô indo devagarzinho. Não tô abusando muito. Porque a gente dá uma melhoradinha. A gente quer fazer tudo. A gente quer, assim, fazer tudo, né? E hoje eu fiz quase tudo. Olha como que eu sou maluca, gente. Tá dando uma fisgadinha. E eu já, né? Mas eu tô bem melhor perto do que eu tava. Vou ter que remarcar meu... Ó, gente, eu tô tudo com, assim, baixa imunidade. Tá baixíssima imunidade. Então, fica nascendo herpezinhas na boca. O médico disse que tem que deixar. Não pode passar nada pra deixar naturalmente. Então, fica pereba na boca, né? Fazer o quê? Gente, então, como eu tive essa crise semana passada. Eu tava indo pra fazer meus exames de sangue. Bem detalhado. Eu comentei até na live de ontem a respeito disso. Aí perdi, não fui, menina. Tenho que ir lá remarcar tudo de novo. Tenho que pegar meu rauchinho do pulmão. Prometo que eu vou compartilhar isso com vocês. Não só aqui no canal, mas no Instagram, também no WhatsApp. Vou compartilhar que eu gosto muito de comentar com vocês. Compartilhar tudo. Lembrando que todas as sextas-feiras agora, voltou lá, quando eu sempre conto alguma história, um desabafo de alguém que sofre, como a gente, das doenças românticas, doenças crônicas, autoimune. Então, sempre alguém gosta de contar. Renata, eu queria desabafar com você. Posso? Aí manda pra mim. Aí autoriza eu contar no canal. Se você tem um, ou se você quer contar, se você quer desabafar, quer explicar como que tá sendo o seu tratamento, pras pessoas poderem comentar, dar opinião, manda pra mim. Aqui embaixo tem o meu WhatsApp. Você pode no meu WhatsApp mandar. Ou você pode mandar no grupo do WhatsApp lá pra mim. Ou você pode mandar pelo Facebook, pelo Instagram. Escolha a rede social que você quiser. do artrite. Também tem um e-mail. Você manda aí. Toda sexta-feira eu conto aqui. Tá bom? Então, lembrando, toda sexta-feira vai ter aqui a minha história em relação à minha doença autoimune. Então, se você tem a sua, lógico que você tem. Mas se você quiser contar, tiver aí querendo desabafar, fique à vontade. Tá bom, gente? Eu volto amanhã com mais um artrite reumatoide muito além das juntas. Espero que você comente, curta e compartilhe. Um beijo no seu coração. E lembre-se, gente, artrite reumatoide, a gente tem que cuidar. Vai no reumatologista, faz o tratamento. Porque aqui, o vídeo é pra gente se informar e trocar informações. Não vai substituir a sua consulta médica e os seus remédios. Um beijo no coração. Fique com Deus. Eu volto amanhã com mais um artrite reumatoide muito além das juntas. Fui! Beijo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!